Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah, tá bom. De manhã. Parado, não se mexa. Isso! Muito melhor. Obrigado. Viu? Dorme bem, Tyr. Eu vou pra cama. Amanhã será um grande dia. Bom, Tyr, parece que promessas foram feitas. Vamos acomodar você, que tal? Vem comigo. Aê, vem ver o que eu tenho pra você. A gente com certeza não vai atrapalhar nada. Eu vou providenciar as acomodações. Acho que vou ter que construir uma cama do seu tamanho. Por favor, não se incomode por mim. Espaço demais seria perturbador. Você tem um armário de vassouras? Tem, mas é onde eu guardo as vassouras. É só isso que eu quero. Na verdade, eu só consigo lidar com isso. Certo. Quer comer, então? Não muita coisa. Uma bolacha tá bom. Uma bolacha? Pode ser uma bolacha simples. Tudo bem. Eu... Com uma pitada de sal? Bom, vou ver o que tem pra hoje. Vamos lá. No que cê tá pensando? E eu quero... Que tudo volte a ser como antes. Ah, e eu? Queria subir numa árvore de novo. Mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz tá determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Tire é um deles. Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É. Talvez. Pena que a Freia ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso tá fora de questão. É. Achei que tá mesmo. Tá difícil de dormir. Ah! Xiii. Você não pode chegar desse jeito. Tenho que fazer uma coisa em Midgard. Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro. A gente é. Eu só... Não sabia se você ia querer ir. Eu vou visitar... Uma velha amiga. Ah, entendi. Ou que tal não fazer isso, já que ela tá determinada a te matar? Ela não vai me matar. Olha, você vê o melhor das pessoas. E isso é lindo, de verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? Que tal uma alternativa? Uma coisa bem menos arriscada, mas que pode te dar respostas. Tá falando do quê? Um velho amigo que você não vê há muito tempo. Um amigo bem gigante. Jormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho até a deusa vingativa que quer te ver morto. Então vai nos dar um tempo pra decidir não ir até lá. Então você sabe onde a freia tá. Não, não. Quer dizer, sim, mas... Olha, vamos falar com a cobra primeiro. E depois eu não te levo até a freia. O que você acha? Não, não. Eu não estou indo. Eu não estou indo. Que bom que você trouxe a sua chave de Iggdrasil. Eu saí sem a minha. Já se cansou de ter hóspedes em casa? Quê? Não. Eu só quis tomar ar fresco. Só isso. Bom, espero que goste do frio. Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Ah, não. Eu ia te dizer. O Fenrir morreu. Ah. Sinto muito ouvir isso. Comparado a outros lobos, ele era bem limpinho. Valeu. Eu te daria um abraço, mas por que traumatizar um de nós mais ainda? Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim. Você lembra o caminho? Sim, logo depois dos remadores. Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro. Beleza. Bom, muita coisa aconteceu e eu quero respostas. É raio congelado? Aham. Quer ver mais de perto? Não. Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto! Por que tá olhando pra mim? Eu te dei o arco chique. Verdade. Bom, isso não vai explodir sozinho. Espião. E aí, mais as novas? Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele tava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. Ai, o elevador quebrou. Depois eu consigo. E além da magia acidental, eu meio que me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Não conhece magia de gigantes. Beleza. Vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... ...debrosa? E aí, oi, oi? Atira no barril Tem Ressonita nele também Ótimo, Sindri Bloqueado Como foi que o braço da estátua do tir veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto Beleza Parece dos anões Sem chance de eu levantar isso Talvez com ajuda? Não olha pra mim Vai saber por onde isso passou É que alto Tem uma coisa escondida perto dos remadores Se pelo menos tivesse com o meu queimar É, se pelo menos seu pai estivesse aqui Não foi o que eu disse Isso é uma Ressonita Mas o caminho ainda está bloqueado E não estou vendo mais nenhuma por aqui Espera Vou dar uma olhada Talvez precise ver de outro ângulo E o braço do tir? Seu pai devia um pagamento de 100 por 40 E, bom Foi pago Nossa, que história boa Enfim Aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá A gente tem companhia Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira Eu não vou botar a mão Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa Certo Aqui vou eu E que alfa? Uma ajudinha seria legal Beleza Eu vou só Eu vou botar a mão E alfa! E alfa! Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques. Pode ajudar, né? Ah, qual é? E alfa! E alfa! Droga! O controle do elevador tá quebrado. Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Pronto. Vamos em frente. Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto. Não deixa nada de ruim acontecer. A Freya não ia me matar. E Jormungandr nem deve tá lá. Fora que ele gosta de mim. Só me engoliu uma vez. Eu tinha decidido apagar isso da minha memória. Bom, chegamos. Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Eu não tô falando da trompa. Nem um pouco estranho. Shhh. Cuidado! Eu não tô falando da trompa. Eu não tô falando da trompa. O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir, então. Pelo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. A porta tá congelada. Talvez eu possa... Deixa que eu faça isso. Deixa que eu faça isso. amor? Bom, agora que eu sei onde ela tá... É, é exatamente o que eu vou fazer. Merda. Não diz pro Brock que eu falei palavrão. Não aguento quando ele se acha. Ai, o Baldur tentou matar ela. Não tivemos escolha. Não sei bem se ela vê dessa forma. Bom, eu que não vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Você tem toda a razão. Por isso, eu recomendo que a gente não faça isso. E alfa! 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 Foi diversão suficiente para um dia Não, falta tão pouco É um sinal? Talvez seja um sinal Para de ser medroso, eu te seguro Não vou te deixar cair dessa vez Eu... Tá, vai entre os reinos então Você sabe que não é bem assim Por Bezla, bem que eu queria que fosse Viu? Foi tão ruim assim? Eu nunca mais quero fazer isso Se é o que você quis dizer Minha loja? Bom, se não posso te impedir É aqui que eu te deixo Eu vou ficar e... Consertar isso Você que sabe Acho que eu não consigo quebrar isso Tenho que achar outro caminho Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa E é um lembrete Para eu ser melhor Tem que ter uma arma para ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim? Se te faz acreditar que você pode convencer a Freya de alguma coisa É sim Eu tenho que tentar Acerta o Jarruco Segue em frente a Trios Acha mesmo que é uma boa ideia? Você nem tem um plano O Brock diz que tem gente que se sai melhor no caos Eu acho que ele tem razão E por que você acha que isso vale aqui? Agora é vida ou morte? E isso é o Ragnarok Não dá para fazer nada e a gente não tem mais opção Viver Viver é uma opção Bom Para que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente, devo chegar lá É, acho que é isso Láufa! O que é isso? 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 Não falta muito pra chegar até a Freia. Só tenho que achar a porta grande. O que é isso? O que é isso? É você aí em cima? Olá, embaixo. E aí? Já caiu na real? Cai. Quer dizer, é... Eu não vou mudar de ideia. Ha! Você tem dúvidas? Aê! E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo. Mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. Oi, Freya. O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá. Eu acho que agora eu não mencionar isso. Como, Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A punta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. É... Eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Aqui vou eu. Freya! Freya! O seu pai. Onde ele está? Não está aqui! Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor que isso! O que você sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegar. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não, eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Em Jotunheim. Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que... Eu tenho que... ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e... você não luta contra ele... o Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta... muito! Tá. Tá. Mas achamos o Tyr. Talvez se você... falar com ele... O Tyr está vivo? Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os nove reinos estão fechados. Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Basta! Vá embora daqui. Vá e não volte! Antes que eu mude de ideia. Não espere a mesma piedade para o seu pai. Não. Não. Tchau, tchau. Tchau. Certo, eu não tô morto, mas nada de respostas. Então foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca vou admitir pro Sim. Que bom que eu gosto de escalar. Ah, graças a Ymir. Você tá bem. Como foi? Eu já tava pensando que... Sim, Dri, eu disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. Cadê seu cordão? Hã? Ah! Ah, eu fiquei pensando e me livrei dele. Ela pegou, não é? Hoje foi seu dia de sorte. Me diz, qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Eu acabei de consertar isso. O que é o clã? Eu ainda tenho a bolsa de truques. Se quiser me ajuda, eu tô aqui atrás. É verdadeiro. Eu acho que eu vou vomitar. Há um momento! Eu conserto depois. Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente. É, boa ideia. Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal. Nem pensar, ele vai te matar. Verdade. Bom, falando em abrir o jogo, eu quero a sua opinião sobre uma coisa. É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo. Eu conto no caminho. Vamos lá. Será que eles não cansam? Vamos lá. Tá, pra Torre de Alphine agora. O que você dizia? Muito antes de você nascer, teve um acidente na Forja. O Brock morreu. Eu não podia aceitar. Eu fui até o Lago das Almas em Alphine pra trazê-lo de volta. Legiões de almas tentaram me impedir. Eu ainda sinto elas na minha pele. Mas eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele. Sandro. O Brock acha que ele só desmaiou. Eu menti pra ele desde aquele dia. Mas agora isso tá me corroendo. Você tem que contar. Ele tem o direito de saber. Na hora certa. E você devia contar pro seu pai. Não é a mesma coisa. Sério? Agora? Enfim, você fez uma coisa boa. Salvou a vida do Brock. Eu causei problemas. Não. Eu tomei uma decisão. Que nem era a minha. Como assim uma decisão? Eu... Eu não podia ficar sozinho. Quando viram ele, os outros anões nos rejeitaram. Então a gente foi embora. Fizemos a nossa própria casa. Bom, não dá pra mudar o passado. Mas ele não define quem você é. Vamos pra casa antes que meu pai acorde. Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite. Tri. Tri? É um... Para. Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É. Deixa pra lá, Loh. Não. Esse foi Piva. Percebi assim que eu disse. Certo. Vamos. Odeio voltar pra casa de mãos vazias. Depois do fracasso com o Tyr, eu só queria... Espera um pouco, pequeno Yoto. O Tyr pode não ser tudo o que você esperava. Mas um fracasso? Você salvou a pele dele. E isso não é pouco, não. E talvez ele ainda nos ajude. É. Mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre. Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo. Bom, não vamos ser pegos e piorar tudo. Quando a gente chegar, eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás. E você, haja naturalmente. Mas seja rápido. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Legenda por Sônia Ruberti